Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que é que tem Eu sou o Scott, isso é a Jim Gray Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que é que tem Eu sou o Scott, isso é a Jim Gray Juntos somos invencíveis 30 segundos, não, é 4, 2, 2, beleza? Eu quero ver, eu quero ver! SONI! Gira o cabão pra cima, aí, família! Gira o cabão pra cima, família! Eita porra! Mão! 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 Aí, chegando com nós assim, ó Mais ou menos assim, ó E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver! SONI! Você vê que isso é ineficaz, batalha cultural Não é batalha de quem late mais Au, au, au! Você não ganha de mim No freestyle, simplesmente, ó Chega-se no seu fim Porque a rima aqui é sensata Pichação Quando a tinta acaba, nós vira lata E dentro do rock é da fita, parça Você é fraco E dessa fase, infelizmente, você não passa Não é quem late mais É quem tem mais ataque Aqui não é latido Minha rima aqui vale um quilate Na rima você não pega Esse que é o corre Na pista eu sou o que late No cemitério, esse é o que morre Você entendeu, meu mano? Agora esse é o free Você vira lata Comigo, vira MC Você entendeu, meu mano? Esse que é o arremesso Eu tô com o mic na mão Então eu te viro do avesso É isso mesmo Aqui você morre Não é que late Lembra que cão que muito late Não morde Vai se foder Esse que é a fita E no freestyle, simplesmente, na minha frente Você se precipita Você entendeu, mano? Que aqui eu tô interno Só que eu não sou cão normal Você me chama de cérebro Você entendeu, meu mano? Aqui você é mó animal Cão infernal Na sua frente é potencial E que Thales domina o Ares Você é Cérberus Me respeita Nessa vida eu sou Hades Arrombado Você vê que você é prepotente Eu sou o demônio na sua mente É, demorou Você sabe que aqui eu luto Você é o Ares Não é Hades Com essa rima de suco Você entendeu, meu mano? Esse é o teclamento Então vai embora da aldeia E pão pra meu tempo Aí, você é um excremento Não é suco É Coca-Cola Cabeça desse rato vai lá dentro Arrombado Não adianta Vai se fuder Você não é Coca Tá mais com a Fanta É, demorou Você sabe que eu sou tático Sou Fanta mesmo Que no Rap eu sou fantástico Você entendeu Eu sou fantástico E te mato Você no meu quarteto Ah, porra! Parulho para as irmãs Onde é o nosso Ai, 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 ai Demorou então, meu mano Tá ligado, mano? Agora eu não rapido de diante Nessa fita Não é essa da caixa pra ter o pensamento mais elegante Você sabe, meu mano, chego mandando nem de sacanagem Nessa fita não tem a mala de sabotagem aqui, não é viagem Cê entendeu, mano, agora? Chego mandando aqui, não é time Nessa fita estoura a bomba, tô no pique de menos crime Cê entendeu, né, meu mano? Chego mandando agora cruel Nessa fita não é SBT, não sou Raul Gil, não tiro chapéu Cê entendeu, mano, mano, mano Chego mandando agora nesse improvisado Saber que é o estado, qualquer religião Porque o estado é laico, cê sabe, mano, que eu chego Vou mandando aqui na sequela Enquanto o país olhando pra gol Eu quero dar atenção pra favela E é isso que eu falo Sabe que nós já vence É pique-avião representar mesmo depois de morto Sabotagem chapecoense Caralho Tá, porra É muito bom Caralho Uau 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 Obrigado.